Finalmente chegou a oportunidade que eu tanto esperava. Agora eu posso me graduar em Direito Brasileiro sem serra de casa. Com a Embra College, você assiste todas as aulas do conforto de sua casa através de seu próprio computador. Todos os professores têm PHD. Ou são mestres altamente qualificados. E as aulas são em português. O atendimento é personalizado. E o custo é bem menor do que eu imaginava. As matrículas já estão abertas. Então ligue já. Porque as vagas são limitadas. Embra College. Embra College.